É, nós já passou várias dificuldades na vida, tá ligado? E hoje que nós tem dinheiro, nós marola mesmo Nós trabalha pra isso, pô Eu sei que tem uns cara que fica puto Quando vê nós usando ouro Roupa de marca Sabe como é, né? Nós tá tipo o Bené da Cidade de Deus Virei preboy, pô E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Isso é só um final de semana, tá? Só te falar quanto é o mês? Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó caluma, né? Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Ah, agora sim Nós marola como pode Fiquei milionário Antes eu tô vinte e seis horas Vou deixar meus cria forte Não vai ter jeito, vamos no village, irmão Marola 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 Caralho, pra parar, tirando foto Isso é foda Vamos marola 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 Calma aí, mano L7 tá ligando aqui Alô? Visão, cara Lançou a nova de abusado, né? Você mesmo? Competition Com o tempo nós fica marcado E o ouro reflete na lente transition Vermelho Ferrari, né? Baita forte Quiser marola diferente Só tu passa aqui pra pegar a Sport Marola 2024 O carro é do ano assim como o meu traste Invejoso e recalcado Sempre vai ter Isso tudo faz parte Sorriso da minha família Brilhando mais do que o 18 que late Hoje nós pode ter Carro, moto, casa, jet, que iate Papo reto mesmo, little hair Impossível pegar na pista Cabelinho tá de X6 Não tem quem não olha Pelo nosso lifestyle gringo Pensa até que eu tô morando fora Vários anos com dinheiro Mas continuar inimigo da moda Até posso perder meu tempo Mas papo reto mesmo Vamos marola 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 Caralho de paparaz tirando foto Isso é foda Vamos marola 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 Tchau, tchau.